Tipos de campanha para geração de leads no Facebook Ads. Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os possíveis tipos de campanha que você pode utilizar com o objetivo de gerar lead para o seu negócio. É um trecho, esse vídeo é um trecho de uma aula que a gente deu para um curso de geração de leads, e eu vou deixar também o trecho, o link do curso aqui na descrição, caso você queira saber mais. Peço também para você se inscrever no nosso canal, todos os dias nós temos aqui conteúdos novos relacionados a marketing digital. Então, vamos ao vídeo. Olá, bem-vindo a mais uma aula para o nosso curso aqui de geração de leads. Nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre os tipos de campanhas que a gente pode utilizar para trabalhar com geração de leads. Então, eu vou abrir aqui só para a gente rever as opções de leads que nós temos. Aliás, as opções de campanhas que nós temos, nós temos basicamente esses tipos de campanha. Reconhecimento, alcance, dentro de reconhecimento, em consideração nós temos essas opções, e em conversão nós temos essas outras opções. Eu separei aqui basicamente quatro tipos de objetivos de campanha que você pode utilizar para gerar leads. A primeira opção é a opção de tráfego, que é essa daqui. Na opção de tráfego, você pode direcionar tráfego para o seu WhatsApp, desde que seja preferencialmente o WhatsApp Business. Você pode direcionar tráfego para o seu site. A gente vai ter um módulo aqui para falar de site. Você pode direcionar tráfego também para o Messenger. e pode direcionar site, Messenger e WhatsApp. Você vai poder direcionar tráfego e ir para o seu aplicativo. Mas basicamente, se o seu objetivo é gerar leads, é óbvio que você vai usar o WhatsApp, você vai utilizar Messenger ou você vai direcionar tráfego para o seu site. Eu considero que essa seja a última opção dentro das opções que nós poderemos utilizar. Uma outra opção, geralmente a que eu utilizo com foco em geração de leads, é a opção de geração de cadastro, que é essa opção aqui. Então, nessa opção de geração de cadastro, eu posso gerar um grande volume de cadastros com um monte de dados por um custo menor, visto que você não fica pedindo para o usuário ficar preenchendo um monte de informação. Então, obviamente, isso facilita a vida dele, pelo fato de facilitar a gente ter uma proporção maior de cadastro. Então, essa é uma excelente opção para a gente trabalhar com geração de cadastro para uma campanha de Facebook. A outra opção é a de mensagens. Então, com a de mensagens, está aqui a última opção. É a opção que você pode utilizar caso você queira direcionar tráfego para o WhatsApp. Então, tráfego para o WhatsApp, a opção de mensagens é a melhor opção que nós temos. Então, por aqui você consegue direcionar tráfego direto para o seu WhatsApp. Ah, mas eu consigo também em tráfego. Sim, você consegue em tráfego. Mas pelo fato de você utilizar a opção de mensagens, sucesso para o Facebook é a pessoa clicar e começar a conversar com você. Se você optar por tráfego, sucesso para o Facebook é simplesmente a pessoa clicar. Só que pode ser que ela clique e não converse. Então, eu quero transformar em conversão quando as pessoas clicam e conversam comigo. Então, nesse caso, eu posso usar a opção de mensagens. E a última opção que nós colocamos aqui é a opção de conversão. Essa opção de conversão você pode utilizar caso você tenha a conversão configurada no seu site. Então, você tem lá um formulário de contato ou você tem um botão de WhatsApp e você quer configurar para que as pessoas, para que é configurar uma conversão quando as pessoas executarem uma ação dentro do seu site com foco em lead. Então, a gente pode utilizar a opção de conversão. Para você utilizar a opção de conversão, obviamente, você tem que ter um site e você tem que ter o pixel instalado dentro do seu site. Então, se você tem a conversão e o pixel instalado dentro do seu site, conversão faz total sentido também para você. Então, essas são quatro opções que nós temos para trabalhar com geração de leads para o Facebook. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fico por aqui. Grande abraço e até a próxima aula. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui em gostei. Também se inscreva em nosso canal. Como eu falei, todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Fico por aqui. Grande abraço. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.